O prefeito de São Paulo triplicou, o mais que triplicou em 12 anos. No entanto, os resultados não acompanharam-se de pé. O que mostra, evidentemente, algo que nós precisamos nos mover para alcançar os resultados que desejamos. Esse movimento do prefeito de São Paulo na direção do atendimento a criança em uma creche, em uma pré-escola, contará, como já disse a ele, que eu quero ratificar aqui de forma pública, com apoio do governo do Presidente Temer, na nossa gestão à frente do Ministério da Educação. Nós tínhamos e temos sempre 40 creches, eu creio, o número é esse, apoiadas pelo Ministério da Educação aqui na cidade de São Paulo. Praticamente todas paralisadas do ponto de vista de andamento. Porque a lógica do Ministério era espalhar obras pelo Brasil como um todo para se ter uma ideia do programa de creches pela modalidade inovadora. O lançamento envolveu 3 mil creches no Brasil e apenas menos de 100 foram entregues. Então, eu creio, sinceramente, que qualquer pessoa, razoável do ponto de vista de gestão, que antes de você começar uma nova tranche, uma nova iniciativa, levando creches espalhadas pelo Brasil como um todo, você tem que dar conta de concluir aquilo que você iniciou. E é por isso que eu disse à minha equipe, junto ao FNDF, ao órgão que apoia as prefeituras, que lhe respeita a política de educação infantil, creches e creches novas, que eu não vou autorizar uma creche nova enquanto as creches que já foram autorizadas não vierem a serem concluídas, entregues à comunidade. Não faz sentido você acumular obras inacabadas pelo Brasil como um todo. Tem um cemitério de obras inacabadas, sem atender aquele objetivo central, que é justamente as crianças do Brasil. Então, essa discussão já tivemos com o prefeito João López. Eu quero trazer, prefeito, brevemente, para a gente lançar aqui a nossa equação do governo federal em acordo com a sua iniciativa, a prefeitura da cidade de São Paulo, para que o governo federal também apoie essa iniciativa. E a gente tem que inovar um pouco e investigar o propósito diagógico do novo ensino médio tem esse sentido. O Brasil quer tratar tudo de forma igual. São Paulo igual a uma pequena cidade do interior do Nordeste. Uma cidade de Santa Catarina igual a uma cidade do Amazonas. Nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, 5.500 municípios, há de se prevalecer um pouco de autonomia, ou bastante autonomia, criatividade, que é algo que está presente na iniciativa privada, para que as ideias boas aflorem e que atendam a necessidade básica da nossa população. E aqui eu quero fazer um registro final, de respeito a essa excelente iniciativa do prefeito João López, que diz respeito ao fundo de apoio à criança e ao adolescente. A gente sabe que existem alguns fundos que contam com decisão de empresas em apoio a políticas públicas, como na área de cultura, da cultura, na área dos esportes e também na área da criança e do adolescente. E essas políticas de apoio à criança e do adolescente, quando a colaboração das empresas estiveram sempre distantes das gestões municipais que tocam as políticas públicas, principalmente para a criança. E eu acho que isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, eu louvo aqui a iniciativa do prefeito, eu acho que isso vai gerar um belíssimo exemplo para o Brasil, e é um dos motivos que me faz estar presente aqui, que a gente tem que mobilizar a sociedade. Nós temos cerca de 800 mil crianças fora da pré-escola do Brasil, do prefeito João López. Então, é inaceitável. Eu acho que basta uma mobilização do empresariado, da sociedade, todos que se preocupam com a vida das crianças do Brasil, para a gente colocar crianças em creche de pré-escola. E elevar esse patamar de atendimento é uma política turca barata, com resultado extraordinário e com ganho social e humano que não tem preço. Então, eu quero aqui cumprimentar todos que se mobilizaram, todos que estão apoiando, todos que vão apoiar, e dizer que a gente é o outro do Brasil com ações como esta, que eu quero cumprimentar o prefeito e dizer que o governo federal, o governo que a gente tem, será parceiro para que a gente possa vencer os obstáculos e realmente começar a mudar, de fato, a educação no Brasil. Para a gente ser um país decente, um país dito do nome, um país respeitado, a gente tem que ter uma educação de qualidade. Enquanto isso não existir no Brasil, e, infelizmente, eu não vou ter o pleno almoço de segurança dele. Muito obrigado. Nós aproveitamos para registrar e agradecer também a presença do Sr. Bruno Pobras, Vice-Prefeito, Secretário Municipal das Prefeituras Regionais, Sr. Flávio Pio, Eu quero dizer que o senhor está esperança fazendo, senhor Luzho, você quer dizer que o senhor tomando o senhor, O que é isso?